E o identitarismo tem um João de Deus pra chamar de seu, lembra aquele líder religioso que fazia curas milagrosas e a gente descobriu que não passava de um escroque que utilizava da posição de poder pra usar e abusar de mulheres e pessoas? Pois é, tínhamos um sujeito da mesma laia no Ministério dos Direitos Humanos, que é o quê? Porque é produto desse identitarismo torpe que usa causas sociais pra se autopromoverem e quando chegam ao poder e atingem o topo do seu alpinismo social não sabem o que fazer, são incompetentes e começam a praticar assédio de todas as formas possíveis. Como no caso do Silvio Almeida, que praticava assédio tanto moral, segundo informações, quase 50 funcionários pediu demissão porque não aguentava conviver com o autoritarismo e embaixaria desse sujeito e também assédio sexual de toda sorte, inclusive sobre uma ministra. Pois é, vai tarde você e outros identitários. E que o presidente Lula, que foi firme e certeiro ao dar um belíssimo pé na bunda desse sujeito escroque, insuportável e abusador, tem a firmeza também de resistir às pressões e tentações desse lobby identitário que já começou seu zunzunzun nas Globo News da vida querendo emplacar no lugar a tal da Djamila Ribeiro, que na verdade seria trocar seis por meia dúzia. Lógico que eu não estou dizendo que ela faria os assédios sexuais do seu Silvio Almeida, o João de Deus aí dos identitários. Mas por ser identitária, por ser assim como o seu Silvio Almeida, porta-voz de um discurso furado, de uma tese furada, do tal lugar de fala que só serve para dividir as pessoas, que não agrega nada, não serve para estar sentada na cadeira de direitos humanos, ainda mais com tantos desafios e depois que o Silvio Almeida jogou quase a metade do mandato no lixo sem realizar absolutamente nada. Essa turma dos identitários, seja Silvio Almeida, seja a Djamila, são gente vazia, muito discursinho, muito autopromoção, mas na hora de resolver problemas não resolvem. E a gente já está muito atrasado nessa área. Está muito atrasado porque o seu Silvio Almeida passou um ano e oito meses sem fazer absolutamente nada, se não dar palestrinha sobre si próprio, se não ficar o tempo todo abusando e ameaçando as pessoas de assédio processual, assédio moral, até na saída esse sujeito ordinário ainda tentou usar o Estado para ameaçar as vítimas. Tanto que o Lula deu um puxão de orelha nisso. Essa gente não se contém, não tem condições de estar no poder, não estão à altura do poder. E se agir o Lula mais uma vez, ceder às tentações dos identitários e colocar gente que não está à estatura do cargo, o que acontece? Acontece o que aconteceu com o Silvio Almeida, acontece o que aconteceu com os Jair Bolsonaro. Chegam, sentam no poder e começam a criar uma série de problemas o tempo todo, porque eles não estão à altura do cargo. Eles se ensoberbecem e começam a querer humilhar todo mundo. E não duvidem, uma sujeita que, assim como o Silvio Almeida, que inventou que o Brasil inteiro é racista, que tem uma estrutura racista, quando basta você dar uma olhada em todos os códigos legais do Brasil e vai ver que o Brasil tem, sim, racismo, mas eles não são protegidos. Ao contrário, toda hora a gente abre os jornais e vê gente rica, gente que achou que estava acima da lei, tendo que responder na justiça, sendo condenada e até presa por racismo. Portanto, esse discursinho desse sujeito não se sustenta. Pior ainda é o tal lugar de fala da moça, que só usa esse discurso para contar a sua ladainha repetidamente o tempo todo. Lugar de fala que só serviu para dividir as pessoas, colocando as pessoas cada uma nos seus quadradinhos. Portanto, os inúmeros desafios que foram largados para trás e nunca foram tocados pelo seu Silvio Almeida na área de direitos humanos, como a questão carcerária, como a questão dos indígenas, como a questão dos garimpeiros, como a questão dos assassinatos que vêm ocorrendo na periferia, promovido pelos agentes do Estado e que ninguém está fazendo absolutamente nada para conter. Nós continuaremos com os problemas de direitos humanos num governo que, ao contrário de um governo de extrema direita do Bolsonaro, tem a obrigação de zelar pelos direitos de todas as pessoas, promovendo uma realidade de paz e harmonia entre todas as diferenças, e não como essa gente, feito o Silvio Ribeiro, feito a própria Djamila, o fazem, de incentivar a divisão, mandando cada um ficar no seu quadradinho, tacando pedras um do lado do outro, para fazer com que direitos se tornem privilégios, para que eles se autopromovam, já que eles não conseguiram, em nenhum momento, ao longo dessas suas carreiras meteóricas, alçadas aí por Rede Globo e companhia, demonstrar a menor capacidade de olhar para o outro. O próprio Silvio Almeida é uma prova disso, usava, relembrava da cor sempre que era para oprimir as pessoas, do tipo, humilho você e quando você vem retrucar, eu falo que você está retrucando porque eu sou negro. Agora mesmo, diante de tantas acusações sérias de assédio, o sujeito teve o despudor de usar a própria conta do Ministério dos Direitos Humanos para dizer que estão atacando ele por causa da cor dele. Ninguém nem se lembrava que esse sujeito era ministro, senão os identitários bajuladores, que são bolsominios pintados de vermelho, desse cara como ministro. O cara era um nada, o cara não fez absolutamente nada. Nunca se posicionou de maneira firme em favor daqueles que são desvalidos, que é a função do Ministério onde esse sujeito está. Portanto, vai tarde e que o Lula não caia na tentação de colocar gente que é dali para pior em termos de competência, porque já começou um zum, 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 igual fizeram na época do STF, que para o lugar do cara tem que ser uma mulher e negra, desde quando cor e gênero definem competência de alguém. Esse é o grande erro do identitarismo. Nós temos que criar uma situação de políticas como as políticas de cotas, que são bastante eficientes para criar condições, para que pessoas de todas as etnias, credos e costumes possam ascender socialmente, para que essa discussão nem exista no futuro. Agora, achar que vai pegar alguém pela cor ou pelo gênero e colocar num cargo pelo qual não demonstra competência, isso vai resolver o problema? Isso só serve para aprofundar e fazer aquele discursinho igual do Pablo Marçal, que botou uma vice negra para ficar esfregando na cara da direita que escolheu uma negra como vice, e não pelos critérios dela ter competência ou não para administrar a cidade na ausência dele. Não cometamos o erro de novo. E se o presidente Lula dobrar a aposta, caindo mais uma vez na pressão desses identitários vagabundos e ordinários, por mais que nós admiremos o Lula, nós vamos voltar a criticar, porque a gente já aponta as disfarçateis desse sujeito, muito antes desse sujeito entrar no Ministério, e já alertávamos que seria um desastre. Porque aonde identitários põe seus dedinhos inescrupulosos, é isso que dá. É incompetência, é assédio, porque eles nunca estão à altura das causas que eles usam como pretexto para se autopromoverem e praticar seu alpinismo social. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, sinta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e é hora, passou da hora da esquerda, meter junto com o seu Silvio Almeida um pé no rabo de todos os identitários, porque não se iluda, não tem um que sirva para nada.